Agora eu tenho uma imagem de moradores que registraram um assalto na Vila Madalena. Gente, é impressionante como as coisas acontecem. O que você está vendo é um assalto aqui em São Paulo. A vítima saía da academia, o ladrão numa moto aborda esse rapaz e quer o celular. Os dois entram numa luta corporal, um vizinho vê e corre pra ajudar. E esse vizinho acerta uma paulada no ladrão, meu amigo e minha amiga. O ladrão não esperava por essa. Que pancada! Aí o rapaz que estava sendo roubado conseguiu tomar uma das duas armas do bandido. Ele tinha duas armas. O marginal tenta fugir, sai correndo, o pessoal vai atrás, consegue segurar esse bandido, mas ele consegue depois se soltar mais uma vez e foge. Eu tenho reportagem completa chegando agora a Luísa Zanqueta. Conte os detalhes. Dois homens em luta corporal. Gritaria. E momentos de agonia de quem grava a cena. O cara pegou a arma. De repente a gente começou a ouvir uma gritaria na rua de me ajuda, me ajuda, me ajuda. E a gente foi olhar na janela, todos os moradores começaram a olhar e vimos que tinha um motoqueiro realmente em cima de um cara, chutando o cara. O pedido de socorro da vítima de uma tentativa de assalto chama a atenção de um vizinho, que acerta o bandido com uma paulada. Ele estava armado. Ele é o super-herói, talvez, nesse caso, porque alguém reagiu junto à vítima e conseguiu, pelo menos, recuperar. E o pior não aconteceu. Após a ajuda do vizinho, a vítima consegue desarmar o bandido e dispara duas vezes na direção dele, que tenta fugir. A gente tinha acabado de abrir e, de repente, houve um disparo e aí tinha até um rapaz que estava passando na hora e saiu correndo depois do disparo. A gente ficou sem entender muita coisa e aquele monte de polícia chegando. Realmente, a gente fica nervoso. Repare que o assaltante usa um colete similar ao de um entregador por aplicativo. Ele estava, assim, vestido de uma forma de quem é um trabalhador, né? E, infelizmente, acaba queimando o filme de quem trabalha seriamente, né? E, infelizmente, todos os motoqueiros agora a gente fica com medo, né? O ladrão é perseguido pela vítima de arma em punho e é rendido longe dos celulares de quem grava. Depois, os dois aparecem andando de volta ao local onde o bandido havia deixado a moto. A vítima continua de arma em punho, mas, mesmo rendido, o assaltante consegue fugir. Quando eu vi, ele tinha conseguido colocar o cara no chão, pedindo para o cara deitar, deitar, e só que o cara não deitava. E aí eles foram meio que discutindo e subindo a rua, discutindo e subindo a rua, até que o cara conseguiu subir na moto e ir embora. Acho que foi, acho que na hora do nervosismo ele não conseguiu, de fato, segurar o bandido, né? Você não sabe se o bandido foi, de fato, baleado? Não, não tem como saber, mas que houve dois disparos, isso houve. Isso aconteceu na Boêmia, Vila Madalena, e assustou moradores e comerciantes. Veio muita viatura, muita viatura, veio helicóptero, veio resgate, veio um monte de coisa. A vítima é um rapaz que, segundo testemunha, seria filho de uma delegada de polícia. Ele havia saído há pouco da academia, que fica ali, do outro lado da rua, quando o falso entregador o abordou na calçada, anunciando o assalto e exigindo que ele entregasse o telefone celular. Ele fez o que ele pôde para se defender ali no momento e espero que ele esteja bem, porque o bandido deu uns chutes nele, deu uns socos nele, mas acredito que ele esteja bem, sim. Estava com o braço machucado, o rosto também, o nariz um pouco machucado, o braço. Este morador viu tudo da janela de casa e ficou aflito ao saber que toda essa confusão, que por pouco não terminou em morte, foi por causa de um telefone celular. Ele reclama do alto índice de assaltos a pedestres que perderam a paz de sair de casa a pé. Uma semana atrás, meus amigos foram assaltados aqui na porta do prédio, moto verde também alugada. E essas mesmas pessoas, esses mesmos motoqueiros que roubaram eles. O assaltante ainda não foi localizado e, segundo testemunhas, não se feriu. Já a vítima teve escoriações leves pelo corpo e, apesar do susto, passa bem e teve o celular recuperado. São Paulo está uma terra sem lei, parece, né? Jamais vou falar que os policiais não estão fazendo o trabalho deles, mas os bandidos estão fazendo o que eles querem. Obrigado.